Boteiro, suba e veja por favor, meu amor, está dançando, se acaso estiver aqui daqui é, estou aqui embaixo esperando, se não quiser descer, venha me avisar, eu vou lá e se vou buscar. Boteiro, suba e veja por favor, meu amor, está dançando, se acaso estiver aqui daqui é, estou aqui embaixo esperando, se não quiser descer, venha me avisar, eu vou lá e se vou buscar. Pediu pra passear e eu deixei, mas pra um dia nem sequer eu perguntei, mas como está demorando e a noite está se passando, estou desconfiado que ela está dançando, por favor, Boteiro, suba e veja por favor, meu amor, está dançando, se acaso estiver aqui é, estou aqui embaixo esperando, se não quiser descer, venha me avisar, eu vou lá e se vou buscar. Pediu pra passear e eu deixei, mas pra um dia nem sequer eu perguntei, mas como está demorando e a noite está se passando, estou desconfiado que ela está dançando, por favor, Boteiro, suba e veja por favor, meu amor, está dançando, se acaso estiver aqui é, estou aqui embaixo esperando, se não quiser descer, venha me avisar, eu vou lá e se vou buscar. Boteiro, suba e veja por favor, meu amor, está dançando, se acaso estiver aqui é, estou aqui embaixo esperando, se não quiser descer, venha me avisar, eu vou lá e se vou buscar. Música 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 Música